E aí galera, beleza? Aqui que tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal E antes de começar, o salve aí pro Diverg, pro Patrick, pro A234, Red Faction, pro B11 Game, pro Mickey Walla, pro Luizinho Killers e para o Victor Ribeiro, galera Estamos aqui para mais um vídeo até assim com o Online e com o Watts O mapa de hoje se chama Minecraft, pessoal, sim, o mata-mata Minecraft? Que loucura, hein, jovens? Pois é, estamos jogando aqui com o nosso texu louco dos rolês, o mata-mata tem que ser nosso Nossa, mano, caralho, eita porra! O que é isso, véi? O que é isso? Que da hora, mano? Caralho, é legal, é uma bosta, mas é legal Ai, ai, nossa, olha o que eu já peguei aqui, ó Caralho, já peguei esse inimigo aqui, véi, já matei todo mundo aqui no bagulho louco, olha que insano, rapaz É porque, vocês entenderam, né? O mapa é em cima daquela mina secreta, né? Olha, peguei Nossa, moleque, tô matando muito, véi, meu Deus Então, o mapa é em cima daquela mina marota lá, ó Ih, caralho, tem um cara ali, ó, peraí, 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 tem um cara aqui, ó Cara, que loucura, velho Chegar o Minecraft querendo daquela mina que tem o cadáver morto O cara avisou quando falou cadáver morto Ih, puta, tem umas granades aqui, deixa eu pegar umas granades Pegaram umas granades Eu já tenho granades pra caralho Eita porra, mano, que isso, os carros tão muito loucos aqui, mano Vamos lá procurar a mina louca lá, véi Porque a mina, que eu digo não mina de mina, mas é uma mina, é uma mina mina mesmo Uma mina de minerário, aquela que tinha um corpo lá e tal, né? Se vocês não viram esses vídeos, dá uma entrada aí no canal, dá uma olhada Dá uma youtubada aí que tem, todo mundo já falou sobre esses, o mistério dos cadáveres, né? Eita porra, a galera sumiu, véi Ai, 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 ai Eu tô caindo que nem louco aqui, velho Mano, mata-mata em primeira pessoa, ficou muito irado, né, velho? Eu acho que daqui a um tempo a gente vai acabar enjoando do primeira pessoa de tudo Menos dos mata-matas, é muito divertido, né, velho? Caralho, pessoal, será que eles estão spawnando dentro da mina lá? Vamos ver se eu consigo também Eita porra, agora eu caí Dá pra ver quando ele dá o rolamento, né, ele dá a cabalhota até a hora que ele cai mesmo, né Esses tabaca no chão Ai, 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 cara Aqui, ó, cheguei na mina Ah, eu morri, mano Caralho, eu caí tanto que eu morri, velho Que merda Vamos ver Ai, beleza, spawnei na mina já, ó Meu Deus, eu não tô enxergando nada Ah! Não, eu botei errado Que merda, velho Eu devia ter pego uma arma com... Eu não sabia que minha pistola de combate não tinha... É... Lanterna Oh, que medo, velho Caraca, mano, que tenso Eu devia ser só dentro da mina, né Não devia spawnar lá fora, mano Mas enfim Vamos dando um rolezinho Caralho, mano Um monte de suicídio Olha, todos os pontos que eu fiz Meu time entregou de volta pros caras É brincadeira, né Ó, tem o meu brother aqui, velho Ai, ai, cara Ele começou Meu Deus do céu Que tenso, mano Que tenso Aê, boa Meu brother aqui já matou mais um, ó Então muito bem Vamos lá, vamos lá Caraca, velho Eu tô tenso, galera Porque começou fora da mina e tal Tudo bem Agora aqui dentro O bagulho é muito nebuloso, né, velho Eita porra, mano Cara, desapareceu Não, apareceu ali Caralho, mano Tá boa a conexão, hein Opa, aqui, ó Aqui tem um outro túnel Eu vou por esse Caraca, velho Eu tô muito perdido Não, não é isso que eu queria fazer Eu queria fazer isso aqui, ó Granite Boa Vamos lá Ah, não Não abre essa aqui, não Que bosta E aí, galera Não tô achando mais ninguém Caralho, essa mina é muito grande, velho Eu pensei que ia ser um mapa Um mó pequeno, tá ligado Eu falei, mano Vou colocar um Uma pontuação alta Porque aí a gente vai se encontrar O tempo inteiro E que nada, velho A gente fica perdidão Aí no bagulho Acabou a mina pra cá também, ó Caralho Caralho Pior que o pau tá comendo Em algum lugar aqui Eu não faço nem ideia De onde é, né Deixa eu ver Ah, não dá pra Terceira pessoa, mano Que bosta Queria mudar de câmera rapidamente Pra gente curtir aqui A caverna nebulosa Ó, tá rolando de joteio, velho Vamos lá Caraca, mano Bom, pessoal Lembrando, se vocês gostarem do mapa O link tá aí na descrição Pra que vocês possam jogar também Ele é legal Tanto pra jogar o mata-mata Quanto às vezes pra zoar Quanto pra fazer machínima e tal E se você gostar do vídeo Não esquece de avaliar ele Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Ó, aqui o bagulho tá louco, ó Pera aí Opa Beleza Olha só os cadáveres aqui, ó Caraca, velho Pera aí Deixa eu dar uma passada Mais pra frente Aqui, ali, ó Ah De onde veio esse tiro, velho? Puta Onde eu vou spawnar? Eu tô com medo de cair no céu Lá de novo Ah, não Beleza Vai, vamos correr Corre, patifinho Corre, patifinho Caraca Tem que tentar só Meter headshot, né, velho Que treze, viu, velho Bagulho muito louco Olha só Os caras quase empatando, hein, mano Ah, mano Cacete Cadê? Dano quádruplo Beleza Morri duas vezes Vamos de dano quádruplo Caralho, eu não sei nem de onde veio Ah, mano Que droga Pior que a gente tá indo ali Tá morrendo, né Ah, safada Piranha Agora eu te vi Ali, ó Caraca, mano Dá pra ver nada, velho Como é que ela tá me vendo? Esse é o maior ponto, né Ah, cacete, velho Ah, não matei Beleza, tá valendo Tá foda Porque eu não tô conseguindo Nem chegar perto dos caras, mano Acho que eu vou ser mais cauteloso, velho Vamos lá Vamos com calma Não, aqui ainda tá de boa Tô vendo Eita, porra Passou um cara aqui Tá, é amigo Caralho, velho Clima de tensão Dominando aqui Aê Acertei Acertei Ai, ai, caralho Nossa senhora, velho Que treta Porque fica só o corredor, velho Fica voando tiro pelo corredor do bagulho loucamente aqui Os caras estão na vantagem, mano Não sei porquê Parece que o ponto deles tem uma visão melhor, velho Ali, achei, achei Consegui, consegui Peguei, peguei, peguei Aê, desci o tiro em um Beleza, ó Vamos lá Com calma, com calma Boa, garoto Granades, granades Boa, garoto Vamos lá Vamos lá Boa Conseguimos botar pressão nos caras Vamos pra cima Vamos pra cima Ai Meu Deus do céu, velho O tiro vem de todos os lados, mano Vamos andando com cautela aqui Cara, que irado esse mapa, né, velho Peraí, eu quero pegar ele só na gretinha aqui, ó Ah, filha da puta, mano O cara veio que nem louco Dando cambalhota ali Pegou a gente de surpresa, velho Caralho, mas beleza Mas a granada do nosso brother ali funcionou Vamos lá Vamos pra cima, galera Caralho, velho Eu gostei muito disso aqui É muito tenso, mano Mano, o foda é que a marcação de tiro fica toda torta E parece que tem cara nas suas costas e tal E tipo, aí você fica muito louco, tá ligado Mas vamos lá de novo Porque aqui já deu pra ver como é que funciona o esquema, né, velho Tem que ir com calma e tal Tem que tentar pegar o melhor ângulo possível dos caras Ó, meu brother atirando loucamente lá, velho Ó como outro morreu ali, ó Parece que ele morreu agachadinho Eita porra, velho Os caras tacando fogo ali no bagulho Olha que raiva, velho Parece que vem tiro das costas, mano Isso irrita muito, velho Porque aí você não sabe de onde o tiro tá vindo, tá ligado É muito tenso Vamos lá Com mais cautela agora Ai, cacete Deixa eu ir aqui atrás desse brother O pessoal tá na movimentação cabulosa, né, mano Talvez seja esse o segredo Peguei, peguei Puta, não peguei, velho A mira grudou no cara É difícil grudar a mira no cara aqui Quando gruda parece ser Ai, ai, ai Peguei, 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 peguei Boa, garoto Consegui Ai, ai, ai Peguei mais um Boa, garoto Levamos outro Boa, caralha Quatro Levei quatro, velho Quatro Meu Deus Eu morri Mas representei Na parada agora, né Beleza Peguei as manhas Tem um minuto e quarenta Os caras precisam de quatro kills Ainda talvez A gente tenha chance, mano Um dos brothers Coletou o testosterona Bullshark Morreu Meu Deus Vamos lá, pessoal Trinta e um a trinta e sete A gente tem chance ainda A gente tem que matar nove Oito A gente tem que matar oito A gente tem que matar três Vamos lá Meu time conseguiu agora Tomar a liderança aqui, velho O loucão saiu correndo ali na frente Ai, ai Não, ali é amigo Beleza Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Caraca, velho Sair da mina aqui É cabulosamente difícil, velho Ai, peguei, peguei, peguei Vai, vai, vai Derruba, derruba Ah, não matei ninguém Não matei ninguém E é assim que vamos terminando mais Esse vídeo mapa muito legal Eu vou deixar o link aí na descrição Pra que vocês possam jogar também Se você gostou Não esquece de aguardar Deixando o seu joinha E o seu favorito E se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Já vem Cinco mil e quinhentos pra gente Os caras devem ter tirado uns 10k Acredito eu Dez, onze mil Vamos ver aí Parabéns para a patifaria Que ganhou É, pois é, né, molecada O bagulho é louco E aí os caras ganharam Doze mil, ó A grana é boa Doze mil e cinco mil de RP Pessoal, link na descrição Muito obrigado Um abraço Até a próxima E valeu